Doutor Ataíde reivindica a destinação de recursos para a construção do Hospital de Trauma no Sertão. O médico Ataíde Diniz, prefeito daqui da cidade do Lacho, aqui pertinho da gente, esteve reunido no último dia 8 de novembro com o senador Efraim Moraes, deputado federal e eleito agora senador da República. Na pauta, o doutor Ataíde, ele trouxe como pauta principal a construção do Orçamento Geral da União, para 2023. Na oportunidade, ele apresentou as demandas do seu município, especialmente as voltadas à infraestrutura urbana e rural, e também sobre as especialidades em saúde que pretende trazer para a população lastresse. Como médico, o doutor Ataíde, e pensando, obviamente, no bem-estar da cidade e da população, ele expôs ao senador eleito Efraim Moraes, Efraim Filho, a necessidade de construção, do Hospital de Trauma do Sertão. Que maravilha! Alertando acerca da superlotação que já é vista nos hospitais de Campina Grande e também da capital. O doutor Ataíde falou o seguinte, que o sertão não pode mais continuar sendo preterido quando o assunto é hospital de trauma. A população tem crescido e a economia igualmente. Por essas razões, caso de maior complexidade, tem que ser destinados aos municípios que contam com tais equipamentos. No entanto, a distância desses centros não só agrava a situação do paciente, tendo em vista que a presença de familiar no apoio à pessoa em recuperação é de veras importantíssima, como também existe o custo dessa mobilização, tanto para a família, quanto para o erário público. destacou o médico e prefeito do lastro, Ataíde, ele também disse, acrescentou, que tem mostrado, ele tem mostrado, né, que a cada dia mais atento ele fica nesses assuntos da saúde sertaneja, né. E essa preocupação de Ataíde Diniz é muito pertinente, parabenizar o prefeito pela iniciativa. Eu acho que ele é um dos poucos prefeitos que tem essa visão, que tem essa sensibilidade e vai atrás. Parabéns Ataíde Diniz, justamente por defender a implantação de hospital de trauma aqui no sertão da Paraíba. E, obviamente, as informações que nos chegam é que o deputado Efraim Filho se mostrou bastante sensível e que quer ajudar a trazer esse hospital, implantar esse hospital aqui no sertão. Efraim Filho, deputado federal, tem muitos trabalhos realizados aqui por sertão. Parabenizar mais uma vez o prefeito do lastro e médico, Ataíde Diniz, pela iniciativa, pela preocupação e por justamente estar levantando essa bandeira em defesa de um hospital de trauma aqui na nossa região.